Três Vizes é um trabalho, é um monólogo, é uma autoficção, é um trabalho que começou num momento onde talvez muita gente compartilhe isso, num momento que a gente sabia se ia ter futuro, que foi uma pandemia, que a gente começou a trabalhar esse texto, numa relação que a gente começou a falar sobre coisas pessoais, e assim, nossa, eu sempre tive vontade de colocar isso, de que isso virasse uma obra de arte. E a Oristeu também tinha uma história similar, e daí disso a gente foi trabalhando, nesse período de pandemia, criando esse trabalho sem pensar, ah, vamos estrear tal dia, não tinha isso, a gente foi assim, vamos trabalhar porque a gente é artista, a gente precisa se alimentar com a arte. Então o projeto surgiu dessa necessidade de ocupar o nosso tempo pandêmico, fazendo arte, pra gente ficar vivo, poder ficar, que saúde, né, Cássia, tá... É, e a gente tá falando de 2020, que é o momento mesmo. Como a Cássia tava falando, a gente tinha essas histórias pessoais, é uma história sobre o pai dela, uma história sobre a minha mãe, que a gente queria já contar há muito tempo, mas não sabe exatamente como. Como eu sou do cinema, né, basicamente, eu tinha essa ideia, já pensei em fazer um documentário, pensei em fazer uma tradução, mas nunca me agradava em qualquer formato ou ideia que eu tinha sobre o assunto. E quando eu pensei que poderia ser teatro, era uma coisa luminosa, sabe, parecia que fazia sentido, realmente. E foi... mas foi muito aos poucos, assim, enfim, nunca tinha trabalhado em criação pra teatro, né, do texto, com criação, mas foi um trabalho muito gradual e foi muito sem ansiedade dele acontecer. Na verdade, quando eu comecei a escrever com o Cássia, a ideia era só escrever mesmo, usando um motivo, porque a gente nunca imaginava que fosse virar uma nova peça. Claro, imaginava futuramente, quem sabe, mas não tinha uma ansiedade nisso. Quando a gente pensa em futuro, a gente, né, não é nada. É, e não tinha futuro, né. Basicamente, foi... as coisas foram acontecendo muito aos poucos, assim, no final de 2022, de outubro, de setembro, Henrique Fontes, não dramaturgo de Natal, o sol de Natal, demora aqui há 15 anos. O Henrique Fontes, não dramaturgo de lá, ele foi convidado pela Nene Noe, atriz daqui da cidade, pra participar do projeto dela Sobrevivente. Na verdade, eu já tava fazendo esse projeto há tempos, e a peça ia nascer justamente no festival no ano passado, e nesse processo existia um workshop de dramaturgia, e eu participei já com os esboços dessa, do que veio a ser agora, a peça Três Luzes. E lá a gente criou uma roupagem final, final não, né, gente. Um primeiro tratamento, assim, a primeira versão da dramaturgia. E quando a Estel falou, vou fazer esse workshop de dramaturgia, um cineasta, e ele falou assim, vou fazer, ele disse, bom, ele tá fazendo o Três Luzes acontecer, porque ele já tá dando um próximo passo, quase com o Três Luzes, né, então, assim, é isso, o Três Luzes já é, tem uma caminhada. E dali por diante, foi acontecendo um fluxo muito próprio do espetáculo. A gente tem uma coisa muito legal de dizer, que quando nós somos convidados pra fazer a mostra, o ano passado, a leitura, a gente aceitamos de imediato, sim, queremos colocar esse texto em contato com o público. E foi uma surpresa maravilhosa, porque a gente realmente só entende o espetáculo depois que ele está em contato com outras pessoas. E o retorno foi muito grandioso, muito bom, muito bonito, fomos muito satisfeitos. E a gente preparou a leitura, foi assim, entramos no teatro, ensaiamos e fizemos. Foi assim. Quando eu, no final do ano passado, fomos convidados pra mostrar o processo no Festival Midrash, lá no Rio de Janeiro. Também foi um susto. A gente já estava meio na região que ensaríamos, e não vimos na época, disse, vamos aproveitar esse processo, vai ser bom também fazer uma nova etapa. E daí não era mais uma leitura, abrimos o processo. E foi assim, embora a Lepchat e a Nados estiveram com a gente nos dois momentos, eles fizeram uma luz e uma sonorização pra aqueles momentos possíveis. Aí agora, estar no Festival, foi assim, uma grande oportunidade, porque a gente se debruçou e ensaiou mesmo pensando lá na frente, que lá na frente já é sábado, né? A gente teve tempo de trabalhar bastante o texto, de desistir de coisas, de voltar. Então, hoje, a gente trabalha com um espetáculo maduro, no sentido maduro pra estrear. É claro que ele tem uma caminhada depois pra essa relação com o mundo. Mas é uma felicidade poder estar já em tão pouco tempo, né? Há um ano atrás a gente abriu um pouco, pra que já agora poder fazer essa apresentação de espetáculo já como ele é. Então, assim, depois disso, quando fomos convidados pra essa estreia, nós agregamos mais algumas pessoas. A Jade entrou agora pra fazer produção junto comigo. Aí entrou o Eduardo Giacomini. E assim, em direção com o Alistão. Aí entrou o Eduardo Giacomini também, que é um senador da cidade também. Eu falei assim, Eduardo, a gente já andou um pouco com essa peça, então tem umas ideias de cenário que a gente já tem. Aí ele olhou o vídeo da leitura e falou assim, bom, não tem muito o que fazer. Mas ele fez. Ele fez algo assim que contribui muito com a gente, com o que é o espetáculo. Então tem lá. Aí chamamos a Máviles, de Jesus, que eles estão no figurino da cidade também. Ambos já estavam numa ideia de projeto já antigo. Desde quando a gente pensou em mandar pra editais, eles já estavam. Mas não tinha como agregar eles antes. Agora eles estão conosco, trabalhando também no projeto, criando o figurino e o cenário pra essa estreia. E a própria peça nasce por causa dessa aventura. Como eu estava falando antes, eu não tinha uma expectativa muito grande com a peça. Imagino muito menos de estar na morte do Curitiba. Mas pelo fato de a gente ter feito aquela aventura lá atrás, pra leitura, foi gerando os convites. Que agora deságua nessa estreia. É muito curioso fazer teatro, porque é um processo muito vivo, né? Quando a gente faz um filme, quando a gente pensa na música, ou faz um som no filme, é algo que vai estar lá, no corte. Os tempos não vão mudar, os elementos vão estar postos estabelecidos. Fazer teatro, desde esse ponto de vista da música, ou do som, tem esse elemento muito vivo à taça, que vai, cada vez no palco, vai estar dando um gesto, um tempo, algo que vai se transformando também. Então, abre um campo de improviso mesmo, né? Pro elemento sonoro, que eu acho muito rico, muito interessante. E a cada vez que a gente se junta, a gente pode imprimir uma nova percepção sonora. Cássia fala, ah, de repente, essa terminação que você está fazendo no piano, não faz agora. Deixa espaço pra esse texto. A gente vai transformando a cada vez que a gente vai descobrindo o texto e a performance, né? Então, pra mim, está sendo algo muito interessante de descobrir, o teatro da família, a posição do cinema. Sobre a proposta estética da música, eu acho que a gente... É curioso que na Curitiba Mostra, teve duas, três pessoas que falaram, ah, esse sonho da obra é muito cinematográfico. Eu falei, pra mim, eu estava fazendo algo muito teatral, cara. Provavelmente eu estava pesando a mão com coisas que no filme... Não, foi a primeira vez que eu estou fazendo algo cinematográfico. Não, eu estava fazendo... Na minha cabeça, eu estava pesando a mão, eu estava dando tempos lá, que eu tive coisas que eu não faria no filme, né? E aqui eu senti um pouco mais de liberdade de experimentar com isso, daí quando a galera fala, não, é cinematográfico, pô. Não sabia. Não sabia.